Um recente estudo britânico mostrou que a eficácia das vacinas produzidas para combater a covid tende a cair entre 4 e 5 meses após a segunda dose. Esta infectologista explica que o processo de redução do índice de imunização é normal em todas as vacinas. As vacinas têm uma eficácia diminuindo, a maioria delas vai diminuindo com o passar do tempo, por isso que existem as doses de reforço para manter essa imunidade. Porque quando a pessoa toma a vacina, ela tem um boom de imunizante no corpo e com o passar do tempo esse imunizante vai diminuindo e diminui até níveis normalmente aceitáveis para evitar a infecção. Os estudos atuais estão referindo que as vacinas da covid, elas perdem a eficácia, uma perda muito grande da eficácia a partir do quarto, quinto mês de concluída a segunda dose. Levando em consideração que para você considerar que a imunidade é efetiva tem que estar com as duas doses, uma dose só não confere a imunidade. Então de 4 a 5 meses depois da segunda dose ela já vai perdendo parte da sua eficácia, por isso que surgiu a importância de usar essa terceira dose. A vacinação extra deve seguir o mesmo formato utilizado durante a aplicação da primeira e segunda doses, com a preferência inicial de imunização dos idosos e pessoas com comorbidades. A Pfizer foi a vacina escolhida para ser aplicada como reforço. O imunizante que vai ser utilizado na terceira dose, independente da dose que foi tomada na primeira e segunda dose, será o da Pfizer. Por quê? Porque os estudos comprovam que a vacina da Pfizer tem boa interação com a vacina da AstraZeneca, da Coronavac e da Janssen. E como elas são mecanismos de ação diferentes, vai conseguir ter uma otimização na quantidade imunizante no corpo.